Estamos agora no Centro Educacional de Rolim de Moura, onde foi o fechamento do semestre letivo com os alunos. A partir de agora, eles vão tirar aquelas devidas férias e depois ir retornando aqui ao Centro Educacional. E eu estou com a Silvana, coordenadora aqui do Centro Educacional, que vai falar sobre esse momento de hoje. Um momento alegre, divertido, onde os alunos puderam apresentar mais uma vez a quadrilha deles aqui. Uma festa interna merecida para os alunos, né Silvana? Depois dessa festa que aconteceu no último final de semana em Rolim de Moura, que já é tradição no nosso município. Exatamente. A gente agradece imensamente a toda a população que esteve com a gente no dia 6, sábado passado, a nossa festa. Embora estava um pouquinho frio, mas o pessoal compareceu, tiveram presente e a gente ficou muito feliz com o resultado. E a gente reproduz essa festa interna para todos os nossos alunos, porque nem todos às vezes conseguem ir, né? Então a gente faz a mesma coisa aqui. E hoje, então, é encerramento do semestre, né? Encerramento das atividades deles com a festa, para os funcionários, para os alunos, para a gente aproveitar também dessa alegria. Porque ali a gente está trabalhando, é um corre-corre, a gente não consegue muito ver tudo o que acontece. Aqui a gente tem essa posição de ver toda a festa. É um momento onde eles se sentem muito especiais, onde eles mostram o poder que eles têm, igual toda pessoa, de dançar, de se divertir, de realizar algo. E a gente fica muito contente também. Então, Mano, vamos falar um pouco da festa. Como é que foi a festa? A festa foi boa, apesar do frio, como você falou, mas a população compareceu. E como é que tem? Já tem o levantamento, os dados, a prestação de conta para a população rolimorense? Sim, sim. Então, como a gente estava um pouco temeroso com o clima, com o tempo, mas somos ricamente abençoados. A gente percebe, assim, que a população de Rolindo de Moura é uma população que realmente abraça a causa do centro educacional, né? E foi uma festa muito boa, tranquila, não teve nenhum incidente, não teve nenhuma situação difícil. Todo mundo estava alegre, se divertindo. Enfrentaram o frio, foram lá e a gente agradece imensamente. E o resultado desse ano foi melhor do que o ano de 2018, né? Foi 67.635,40 centavos. Estou lendo aqui porque eu ainda não estou com ela decorada. Então, o resultado é 67.635,40 centavos. Silvana, hoje também teve a oportunidade do Lions Club poder estar entregando aqui uma continha de dinheiro também de uma campanha que eles vêm fazendo, que foi uma campanha aí de um almoço com peixe, tambaqui. Foi bacana, né? E o Lions Club também fazendo essa parceria aí e trazendo aí uma quantia de dois mil e poucos reais para o CER. Exatamente. O Lions Beira Rio, que é um novo Lions, ele fez um evento, foi um peixe e o dinheiro arrecadado também era em prol do CER. E eles vieram hoje fazer essa entrega, quer dizer, chegou num momento bem festivo, né? De muita alegria e assim, aumentou ainda mais a nossa felicidade, porque a gente não estava esperando, né? Nesse momento. Então, a gente só tem a agradecer as pessoas que abraçam a causa, as pessoas que veem o nosso trabalho, que prestigiam, que são voluntários, muitas pessoas que se doam. E isso é o mais importante, doar o tempo, a dedicação, o carinho, o amor. Isso não tem preço, é só Deus mesmo para pagar. Outra coisa importante esse ano que teve na festa do Centro Educacional foi a premiação, que foi em dinheiro, onde a pessoa pôde gastar do jeito que quisesse, né? Muito bacana essa iniciativa desse ano do Centro Educacional fazer essa premiação. Pois é, foi uma premiação um pouco diferente, mas realmente todo mundo gostou, os ganhadores já receberam seus prêmios, foi um pouco até mais fácil, que já vieram aqui, pegaram o cheque e assim, todo mundo muito contente, muito feliz, porque assim, a gente está meio precisando de um dinheirinho, né? Então, foi muito bom. Parabéns pelo evento, parabéns. E agora, vamos dizer, descansar aí por uns dias e depois retomar as atividades. Exatamente. A gente avisa então a população, aos pais, aos alunos, né? Que hoje é o nosso encerramento e que nós retornamos dia 1º de agosto com as atividades normais. E a gente espera que todos retornem, né? Com saúde, esteja aqui com a gente para o dia 1º de agosto. A proposta, inclusive, da abertura desse novo clube, já abriu um clube para fazer um trabalho social ligado ao Centro Educacional. Então, tudo que a gente fizer de campanha, almoço, pizza, tudo que a gente fizer de campanha na cidade, angariando fundos, vai ser destinado 70% das campanhas para o Centro Educacional. A primeira campanha que fizemos desse clube, vendemos o almoço. A especialidade desse clube é vender almoço com peixe, para estar incentivando também os criadores de peixe da região. Então, nós vamos fazer os trabalhos, os almoços nossos com peixe. Aí fizemos um almoço, uma costelinha tambaqui, para iniciar o espaço, não era bem adequado, mas já rendeu aí quase 2.500 reais para o Centro Educacional. E viemos hoje fazer essa entrega, porque eu sei que aqui gasta-se muito dinheiro. Nós não trouxemos muito, mas a intenção é boa e, com certeza, das próximas etapas, das próximas campanhas, nós vamos estar fazendo uma campanha maior e vamos estar trazendo números maiores para o Centro Educacional.